Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Grupo Porque É Livre, meu nome é Fernando Cesar E eu sou o Alisson E hoje a cerveja é vermelha na panela Bom pessoal, na sequência das nossas cervejas daqui do pessoal do Homebrew Essa é uma Irish Red Ale do pessoal da Grão Malt É o Eduardo Aguiar e a esposa dele Cara, são só os dois Os dois em casa fazem a cerveja deles e tal E o Eduardo comentou que a ideia dele é que as cervejas tenham todos um perfil britânico Mas aqui ele fez questão de dizer que é uma Irish Red Ale Ela tem 4,7 de ABV, 27 BUs Precisa ser uma Red Ale, então ela deve ter mal de caramelo e tal Ela deve ter, eu não perguntei pra ele qual lucro ele colocou Mas vai ter um lucrozinho ali no fundo Pá Essa é a França Irlandês Vamos tomar então num pintzão Um pint adequado pra isso, cara E vamos lá, vamos servir ela logo E vamos ver como é que vai ser Bora Rápido Rápido Vamos lá Na tela E vamos lá E vamos lá Cara, bonita Tá bonita, rapaz A cor dela tá linda Formou uma espuma bonita também Tá levemente amarelada, bem de leve mesmo Tá servida, virou um sandainzinho Com licença, com licença Olha essa coloração, cara Olha isso aqui, mano Que beleza, cara Parabéns pro Eduardo, na cor já acertou Puta que pariu Nossa, cara, cheiro massa Vem o cheiro do doce mesmo O negócio do malte adocicado Rapaz Rapaz Muito boa Cara, tá gostosa Tá muito boa Nossa Tá gostosa pra caralho Não Pra mim, tipo, a única coisa que aconteceu Eu senti um pouco do álcool Que eu não esperava sentir nela Apesar de, tipo, a bevelhada é baixa, saco Mas eu senti um pouco do álcool Mas aí, tipo, eu não sei se realmente era objetivo ou não E ela não aparece tanto o dulçor dos maltes Sim Mas isso aí, pra mim, foi uma característica legal Foi bom Entendeu? Eu achei legal Mas, cara, a coloração dela tá linda O sabor dela tá delícia Tipo, ela realmente tá Carbonatação Carbonatou certinho Acertou em cima o prime dela Eu só acho que apareceu um pouco demais o álcool Mas também tem que ver se era o objetivo dele Mas, cara, tá certo, cara Tá em cima O Eduardo e a Fabiana estão prontos pra entrar em qualquer concurso Com esse voto aqui, cara Exatamente Eu ia falar a mesma coisa agora Cara, tá perfeito Exato Nossa, tá muito Meu gosto, meu gosto Cara, ó Então é 10 Tá massa Cara, sensacional Façam mais Distribui pra galera Acha Daqui a pouco vocês começam a fazer isso aí E vender, pelo amor de Deus, cara Tá massa Ó, mano, vende, cara Putz, tá muito bom Tá muito bom Tá certo, cara Tá em cima Eu acho que carrega a identidade de vocês, entendeu? Se você gostou desse vídeo Dá um like aí embaixo Pra ajudar na divulgação Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí, pô Chegar logo pra você essas notificações Favorita o vídeo Porque é bom Porque eu quero Compartilhe com seus amigos A gente vai continuar fazendo Essa lista das cervejas artesanais aqui Então tem mais algumas já aqui em casa pra gente fazer Se você tá com a sua já pronta Me avisa aí Eu vou A gente pega A gente dá um jeito O Instagram do Grão Malte Eu vou colocar também na descrição aí embaixo Se você não achou Você vai estar vendo na tela em algum lugar Se eu conseguir fazer isso Não vai, não Vai ter carne Vai ter carne E, pô É isso, cara Boa cerveja pra caraca Eduardo Faz Faz mais, cara Faz mais Tem que bebe esse negócio Valeu Falou Tchau Tchau Tchau